Eu gosto de lista, você gosta de lista, todo mundo gosta de lista, né? Tudo aqui que a gente faz então é pra levar mais informação pra você com os itens que a gente pré-seleciona. Dessa vez a gente traz então uma lista com os melhores smartphones custo-benefício da Motorola pra você comprar. Então esquece aí topo de linha, smartphones aí muito caros que você vai encontrar. A gente não vai trazer nessa lista aqui. Mas pra quem busca investir um pouco, tem pouca grana aí pra investir, quer ter uma experiência um pouquinho melhor com o smartphone, siga aí então o nosso vídeo que é pra você esse aqui. A gente levou em consideração aqui tela grande, autonomia de bateria, câmeras versáteis, além é claro do preço que fica aí na faixa entre R$ 1.100 e R$ 1.500. Então são smartphones que realmente você pode comprar hoje que vão sair nessa faixa de preço. Bora pra lista! É novo aqui? Se inscreve aí embaixo, se inscreve aí no canal. A gente traz muito conteúdo legal sobre smartphones, tecnologia e muito mais. Deixa o like também pra que mais pessoas encontrem esse vídeo aqui, tá bem? Começando então na quinta posição, o Motorola One Fusion, que traz uma tela IPS de 6.5 polegadas com resolução HD. Ele tem bateria de 5.000 mAh, processador Snapdragon 710, 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, que é expansível. A sua câmera frontal possui 8 megapixels e o conjunto traseiro então é com 4. A principal de 48 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels e além de um sensor macro e um de profundidade de campo também. O Moto G8 Power é o quarto da lista. Ele traz uma tela IPS de 6.4 polegadas, Full HD com 5.000 de bateria, processador Snapdragon 665, 4 GB de RAM, 64 de armazenamento interno com expansão também, assim como o outro smartphone. A câmera frontal dele agora é de 16 megapixels e o conjunto quádruplo traseiro também começa com a principal de 16 megapixels, uma câmera grande angular de 8 e além de um sensor macro de 2 megapixels e outro sensor telephoto, que a tela é uma lente de zoom de 8 megapixels. O terceiro smartphone da nossa lista aqui é o Moto G8 Plus. Ele tem uma tela IPS de 6.3 polegadas, é um pouquinho menor com relação desse ano. É tela com resolução Full HD, bateria de 4.000 mAh, processador Snapdragon 665, 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, que também pode ser expansível. A câmera frontal dessa vez é de 25 megapixels e a principal traseira do conjunto triplo tem, então, 48 megapixels na principal, uma grande angular de 16 megapixels e um sensor de 5 megapixels para profundidade de campo, que é aquelas fotos em modo retrato que desfoca o fundo. Isso aí é a câmera de profundidade de campo. O segundo smartphone da nossa lista é o Moto G9 Play, e assim como o Motorola One Fusion, ele foi lançado ainda este ano. Ele traz uma tela IPS de 6.5 polegadas com resolução HD, bateria de 5.000 mAh, processador Snapdragon 662, ele traz 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, obviamente expansível também. A câmera frontal dessa vez é de 8 megapixels e um conjunto triplo traseiro com a principal de 48, um sensor de 2 megapixels para medição de profundidade de campo e outro também de 2 megapixels, que é uma lente macro para você poder aproximar bem do objeto e fazer uma foto que fique nítida. O Moto E7 Plus também chegou aqui no mercado este ano. Ele é um smartphone que chega com o menor preço. A Motorola, desta vez, trouxe para a sua série de smartphones Moto E, processadores da Qualcomm, que é bem legal. Então, o Moto E7 Plus traz uma tela IPS de 6.5 polegadas com resolução HD, processador Snapdragon 460, da linha 400, e assim como os outros smartphones dessa linha, então ele tem 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, bateria de 5.000 mAh, aquela que dura bastante, e no conjunto de câmeras, a frontal tem 8 megapixels e o conjunto traseiro é duplo com a principal de 48 megapixels e um sensor de profundidade de campo de 2 megapixels também. Então, você vai ter um sensor principal de 48 megapixels, que é bem bom ali na linha dos quase intermediários premium da Motorola. Então, desta lista, somente o Moto G8 Plus, que tem 4.000 mAh, o resto tem tudo 5.000 mAh de bateria, que vai te deixar aí com o smartphone durando pelo menos um dia ou dois, tranquilamente. Temos somente processadores da Qualcomm, a começar com 460, e a gente termina lá com 710 no smartphone mais potente, que é o Motorola One Fusion desses aqui. Além disso, todos eles aqui têm 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno. Então, câmeras razoáveis para boas, processamento legal, memória RAM suficiente e armazenamento também suficiente para você ter, além, é claro, de bateria duradoura. Essa aqui, então, foi a nossa lista de smartphones da Motorola com bom custo-benefício para você comprar agora em 2020. Se você gostou da lista, deixa um like, e se você não gostou, também deixa o like, porque a gente pode passar para mais pessoas aí que estão em busca de smartphones da Motorola. Deixa nos comentários uma lista melhor, talvez, se você tem aí para nós trazer, com smartphones até 1.500 reais da Motorola que a gente poderia comprar, quem sabe a gente fazia uma nova lista por aqui. Vou ficando então por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.